O que é acontecendo? Primeiro a gente foge, mas a gente se rean etc Cominda parada, ninguém consegue entender Na balada, todos param pra viver Todo dando certo, mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder O que é que ele não pode? O que é que ele não pode?